Fala galera, Ligadinha na Globo. Domingo tem campeonato brasileiro, Flamengo e Ceará. As duas equipes vêm de derrota na competição. Flamengo perdeu uma boa oportunidade na rodada passada de diminuir a diferença para o líder São Paulo. Ceará vem de derrota para o Internacional. Precisa vencer para começar a olhar de vez para a parte de cima da tabela. É domingo, na Globo, logo depois de temperatura máxima. Futebol na Globo, aqui é emoção.